Vocês é que sabem, atingiu? Se vocês fossem criar aqui agora, como é que seria? Sobre o Samba na Gamboa. Então vamos assim. Eu tô numa roda de samba, Juninho Tibau. Não tô à toa, tô na nova temporada do Samba na Gamboa. Do Samba na Gamboa, do Samba na Gamboa. Tô na nova temporada do Samba na Gamboa. Olha a Xande de Pilanes, do Namaca é bobeira. Essa nova temporada, junto com o Diogo Nogueira. Eu trouxe um parceiro pra ver essa roda de samba, o nome dele é Uchoa. Tô na nova temporada do Samba na Gamboa. É do Samba na Gamboa. Samba na Gamboa. Tô na nova temporada do Samba na Gamboa. O meu amor era cachaceira e minha mãe, cachaceira. Quem comanda esse programa é o meu parceiro, Diogo Nogueira. Essa nova temporada, dessa gente muito boa. Vou dizer para você, o Samba na Gamboa. O Samba na Gamboa. O Samba na Gamboa. Tô na nova temporada do Samba na Gamboa. Por quê? O Samba na Gamboa. O Samba na Gamboa. Tô na nova temporada do Samba na Gamboa. Isso também eu aprendi com o Deni, fazer o refrão para versar Entendi, bacana pra caramba Eu gosto mais de fazer o refrão do que versar Entendi Mas isso é coisa de compositor, né, compadre? É, o Deni vinha toda hora Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e metal Ela serve para cortar a língua Dica de me falar mal, Deni Então tá bom, gente Então é o seguinte, já que a gente já esquentou aqui, já versou Agora vamos cantar samba e vamos nos divertir Samba na rocha superlíne É, danado Carlinho Madureira Alô povo brasileiro Se liga aí Firme e forte sempre na batalha Quem cultiva a semente do amor Pega em frente e não se apavora E na vida encontrar de sabor Saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Pega em frente e não se apavora E na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta Não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol Mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se for o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça Mete o pé e vai na ver Manda essa distância e bora Manda essa distância e bora Pode acreditar que um novo dia vai ganhar Uma hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Mete o pé e vai na ver Manda essa distância e bora Pode acreditar que um novo dia vai ganhar Uma hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Chegue em frente e não se apavora E na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Chegue em frente e não se apavora E na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Jogo no quê? Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de só mais o tempo Pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Veira já Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela Que tem que mirar Pega essa cabeça Mete o pé e vai na ver Manda essa distância e bora Manda essa distância e bora Pode acreditar que um novo dia vai ganhar Tua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza e bora Manda essa tristeza e bora Pode acreditar que um novo dia vai ganhar Tua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza e bora Pode acreditar que um novo dia vai ganhar Tua hora vai chegar Valeu, rapaziada Valeu, Samba na Gamboa Obrigado, boa noite, Brasil Boa noite Obrigado, Júlio Tibau Tchau, meu irmão Tchau de bola, meu irmão Tchau de bola, meu irmão Obrigado, Xande de Pilar Tchau, Tchau, Tchau Tamo junto Tchau, Gabono Sucesso, sucesso, sucesso Sempre um programa maravilhoso Pra gente Dá uma moral pra o Samba Maravilha Salve o Samba na Gamboa Samba na Gamboa, TV Brasil Um forte abraço Fiquem com Deus Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau